A chuva forte que caiu na tarde de ontem fez córregos transbordarem. Com isso, a cidade registrou vários pontos de alagamento, sem contar os outros estragos. O urbano Berquó, Vila Mauá. O asfalto foi arrancado. Do que sobrou, dá para ver os pedaços arrastados pela enxurrada. Até uma caçamba com pneus tombou com a força d'água. Vila Santa Helena. O córrego Anicuns tomou conta da rua e deixou moradores ilhados. A minha porta está toda tomada de água da enxurrada aqui. Nessa casa, a água começou a invadir o quintal. A moradora ficou preocupada. Olha aí, Alessandra. A água está subindo mais. Olha aí. Alameda Matisse e Setor Gentil Meireles. Água por todo canto, inclusive dentro das casas. Na região da Vila Sol Nascente, o morador viu a água do córrego Cascavel levar parte dos pertences e molhar todo o resto. É meu quarto aí, meu amigo. Acabou as roupas, cama, minha televisão, acabou tudo. O apresentador Douglas Branquinho fez imagens após a chuva e mostra o nível do córrego. E dentro dele, a quantidade de lixo. Olha lá. Olha lá. Córrego Macambira. Cobriu a ponte de acesso ao Setor Fama. Um carro ficou ilhado. Alguns motoristas se arriscaram para passar no trecho, mesmo com a água encobrindo o meio fio. Não dá para saber onde começa a rua e termina a calçada. No Jardim Europa, a água derrubou o muro da casa de um casal de idosos. O prejuízo foi grande pela quantidade e velocidade da água que atingiu o imóvel. A água veio com tudo. Subou tudo. O muro encharou tudo. Pacientes de unidades de saúde também tiveram a rotina alterada pela chuva. Na Avenida T9, um hipermercado foi invadido pela enxurrada. E essa não é a primeira vez. Setor Campinas, Avenida Anhanguera. Olha como que está isso aqui. Saiu aí um chefe. Ele tinha morrido. Na Alameda dos Buritis, no Setor Oeste, mais uma árvore caiu. O circuito de segurança gravou o momento, às 3h36 da tarde deste domingo. Minutos antes, funcionários de um restaurante saíam bem próximo ao local da queda e veículos passavam pela avenida. Com a queda da árvore, os fios de energia foram derrubados e começaram a pegar fogo. Funcionários do restaurante ficaram desesperados. Esse morador assustado gravou o cenário de destruição. A árvore acabou de cair, ó. A ciação, tudo em cima lá. O negócio aqui foi feio. Em um shopping do Jardim Goiás, frequentadores de um famoso restaurante foram surpreendidos pela queda de uma árvore também. Agora que é a árvore! Em Aparecida de Goiânia, o muro de um galpão caiu durante os fortes ventos e a chuva. No Jardim Olímpico, a queda de mais uma árvore impediu a passagem dos veículos. Ainda em Aparecida de Goiânia, moradores sofreram também com uma rua lagada. É água para todo lado. Um problema que se repete toda vez que chove. Na última semana, a equipe da Record já esteve no mesmo local. Em uma hora e meia, choveu em alguns bairros de Aparecida de Goiânia entre 90 e 92 milímetros. Em Goiânia, o maior registro foi de 41 milímetros com rajadas de ventos a 47 quilômetros por hora, segundo informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. Para hoje, a combinação calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidades em Goiás, com a possibilidade de chuvas isoladas em várias regiões do estado. Na capital, a máxima deve atingir 31 graus. E a umidade relativa do ar variar entre 45 e 95%.